aqui pessoal, teve pé que devido ao estacamento ficou curto ele cresceu e desceu novamente olha só para vocês verem como está aqui de tomate, muito tomate olha só, e graúdo, como dá para vocês observarem voltando aqui em cima, o ponteiro olha aqui o ponteiro oi meus amigos no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês a última colheta do tomate lembrando que essa colheta do tomate a primeira colheta foi no dia 20 de outubro e hoje a gente está chegando no mês de dezembro hoje é 19 de dezembro já está chegando em quase 60 dias de colheta esse tomate só falta um dia para chegar aos 60 dias mas hoje, nessa segunda-feira a gente está fazendo a última colheta e vou mostrar aqui para vocês só para vocês terem ideia do ponteiro desse tomate e também vou até com vocês lá onde eu estou fazendo a escolha do tomate para me mostrar para vocês também lá o tomate valeu? e vou mostrar aqui para vocês ver como está aqui os frutos do tomate ainda no ponteiro do tomate chegando hoje a última colheta o tomate como eu falei para vocês desde o dia 20 de outubro que foi a primeira colheta como dá para vocês observarem aqui olha como está aqui de tomate está um tomate graúdo ainda olha para vocês verem aqui show de bola vou mostrar aqui para vocês também olha só aqui como é que está tudo aqui tomate a gente vai levantando aqui e vai aparecendo o tomate quero mostrar bem para vocês verem aqui e entender aqui pessoal teve pé que devido ao estacamento ficou curto ele cresceu e desceu novamente olha só para vocês verem como está aqui de tomate olha muito tomate olha só e graúdo como dá para vocês observarem voltando aqui em cima o ponteiro olha aqui o ponteiro olha aqui de novo como eu falei para vocês olha só top de linha esse tomate é um tomate aí já tem vídeo no canal falando qual é a variedade desse tomate muita gente me pergunta mas já tem vídeo aí eu falando qual foi a variedade entendeu pessoal então fica a dica para vocês olha só aí como é que está e agora eu vou mostrar para vocês é lá na banca onde eu estou fazendo a escolha do tomate valeu lembrando também para vocês que logo aqui é a roça do pimentão e a gente vai aí ver ali na banca como é que está show de bola ainda o tomate e depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre quantas caixas o tomate rendeu por mil plantas aí só é você ficar atento aí para você não perder nenhum conteúdo se você não é inscrito no canal se inscreva aí no canal e ativar o sino da notificação que é para você não perder nenhum conteúdo e eu estiver aí passando informação para vocês e outra coisa também que eu queria dizer para vocês eu já comprei a semente do tomate como daquele tomate ali eu comprei e comprei de de outra também vou trabalhar com duas variedades porque a roça já vai ser maior um pouco e aí a gente vai plantar de duas variedades lembrando para vocês que aí depois eu vou compartilhar para vocês também né sobre qual é a outra variedade nova que eu vou plantar para vocês verem e entenderem valeu bem pessoal já estou aqui na banca né onde eu faço a escolha do tomate e está aqui o tomate né ele está um pouco verdoso devido aí que a gente já está retirando o tomate todo dos pés né que é fim de colheita lembrando para vocês que esse tomate ele chegou 59 dias de colheita né lembrando também para vocês que a colheita de tomate é a cada 8 dias né você faz uma colheita hoje com mais 8 dias que vai fazer a outra colheita isso aí fica a dica para você aí principalmente você que é iniciante quer fazer seu plantio e pela primeira vez tomate é dessa forma e aí está aqui o resultado né o tomate aí top de linha só tenho que agradecer a Deus por mais que os preços aí foi um pouco abaixo aí mas não me deu prejuízo né está aí a dica para vocês a roça ela teve uma boa produção graças a Deus só tenho que agradecer primeiramente Deus e também meu trabalho né sobre isso aí está aqui o resultado outra coisa também que eu queria dizer também muito importante para você depois eu quero compartilhar para vocês quantas caixas foi dada por mil plantas depois eu vou somar aí as quantidades de cada dia que foi feita as colhetas e as quantidades de caixa eu estiver aí compartilhando para vocês para vocês saberem quantas caixas foi dada por mil plantas valeu? fica a dica para vocês como dá para vocês observar está um tomate ainda bonito limpinho devido aí também foi um período aí de muita chuva até o final da colheita choveu mais de 200 milímetros de chuva né para quem não entende muito com tomate chuva acima da média prejudica muito tomate mas graças a Deus devido aí as minhas adubação veio controlando e fazendo isso tudo para chegar hoje aí no que ela chegou né o final da colheita a gente chegou ainda com alta produção então fica a dica para vocês e espero que vocês entenderam do conteúdo quem ficou em alguma dúvida deixe embaixo do seu comentário se eu demorar às vezes de responder é devido aí que tem muitos comentários nem só desse vídeo mas tem de outros vídeos aí ó que aí eu estou respondendo outras pessoas e demora um pouco de responder você às vezes fica a dica para vocês é isso aí valeu? e também outra coisa também muito importante que eu queria dizer para vocês quando você assistiu o vídeo você gostou deixa seu like isso aí é muito importante para o YouTube e para você porque se você gostou e deixou o like o YouTube entendeu que você gostou do vídeo ele vai mandar outro vídeo que você nunca viu né do meu canal ele joga logo para você logo abaixo desse vídeo aí você já vai ver outro vídeo quem sabe tem outro vídeo lá falando sobre adubação até mesmo a variedade que eu compartilhei para vocês fica a dica para vocês e vou finalizando esse vídeo e deixando um grande abraço aí a todos vocês e pé no chão e partir para outra agora né já estou com a semente em mãos para já fazer o plantio novamente e até o próximo vídeo aí se Deus nos permitir valeu tchau tchau tchau